Sorte Legio passou voando e agora em 2023 na sua terceira exibição pelo SBT já está chegando na reta final e muitas coisas vão acontecer com os personagens, mocinhos e vilões, todos estarão correndo risco. Maria José, por exemplo, vítima desde os primeiros capítulos, vai sofrer mais ainda com as maldades de Bruno e de Maura e também de sua própria mãe, Helena, casada com o terrível Dr. George Kruger. Todos esses vilões acabam se juntando com o objetivo de fazer com que Maria José perca sua memória e saia do caminho de muitos e assim cada um vai sair ganhando com esse crime. Helena, com medo de perder a herança de Porfírio, quer que Maria José ocupe o lugar de Sandra, sua irmã gêmea que estará em coma. Já Bruno planeja se casar com ela, a separando então de Alessandro e consequentemente Maura ficará com o caminho livre para conseguir aquilo que sempre quis, conquistar o amor de Alessandro. Maura está de cabeça nesse plano e engana Maria José para ir viver uma casa com ela, só que é uma casa e um lugar bem afastado. Quando elas estão na mansão, o plano começa a ser cumprido e homens encapuzados entram também, só que Maura dá um deslize daqueles, já que esses homens acabam tentando atacá-la também. E Maura grita várias vezes, não é comigo, é com ela. E Maria José, assustada, pergunta, comigo o que? Enquanto é segurada a força até receber uma injeção de Jorge que faz com que ela desmaie. Assim, Maura deixou uma prova de sua participação nesse crime. O sofrimento de Maria José está longe de acabar. Jorge leva ela para seu sítio, onde faz um tratamento clandestino com drogas, para que ela perca a memória. Assim, ao acordar, ela será induzida a acreditar que na verdade é Sandra, a sua irmã gêmea. Já a verdadeira Sandra acaba morrendo em um hospital. Alessandro até chora por ela, achando que se trata do amor de sua vida. Mas logo Dr. Hernan afirma a ele que ela não é a Maria José. E ele então vai fazer de tudo para buscar de volta a sua mulher. Ele consegue encontrar sim Maria José, mas a essa altura sem memória. Tudo não será como antes e aos poucos ele tentará fazer com que ela se apaixone por ele de novo. E aí ela vai recuperando a memória e se lembrando do que aconteceu e se lembra do sequestro e entrega a cabeça de Maura para a vitória. Alessandro e Maria José se casam em uma big cerimônia com muita gente. Porém, essa não será a única acusação contra Maura. Já que após uma investigação nos computadores da empresa, Alessandro descobre o desfalque que Maura deu na empresa para tentar prejudicar justamente Maria José. Alessandro descobre também por Lisete, que sabia muita coisa de sua irmã, que ela teve participação no sequestro de Maria José. Maura acaba indo mesmo para a cadeia. Já presa, ela fica mesmo desolada e chora muito com uma visita de Alessandro. Ela aos prantos pede até perdão para ele por tudo. E Alessandro mesmo, depois de tudo que ela fez, ainda acaba perdoando ela. Ele confessa que sentia um carinho por ela e que mesmo não a amando mais como antes, nunca quis lhe fazer mal. Alessandro ainda garante a Maura que não se sente feliz de vê-la atrás das grades e afirma que tudo que ela fez está esquecido. Maura ainda o agradece e o mocinho se despede da vilã na prisão, dando um adeus, enquanto Maura chora sem parar sabendo que nunca mais vai ver Alessandro. Falando ainda em Maura, quem vai sofrer muito mesmo é a sua irmã mais nova, Lisete. Lisete nunca foi santa e sempre soube das más intenções da irmã. E ela vê sua vida virar completamente de cabeça para baixo ao descobrir que tem uma grave doença. Ela começa a apresentar mal-estares, febres e começa até a preocupar Maura que tem muito carinho pela irmã. Após se sentir muito mal, Lisete acaba sendo internada e lá recebe o triste diagnóstico. Está com leucemia e essa doença abala Lisete. A essa altura, Alessandro estará muito abalado pelo sequestro de Maria José e ao ir ao hospital falar do assunto com Maura, acaba descobrindo que Lisete está bem doente. Parece até castigo, apesar de Maura ser realmente a vilã da história, Lisete sempre foi uma menina mimada e cúmplice dela nas suas armações. Uma delas foi a invenção de Mário Aguirre, que foi ideia dela e que prejudicou muito Maria José. Doente, Lisete vai refletir melhor sobre as atitudes suas e da irmã, já que além da doença, ela tem que enfrentar o fato de que Maura será presa. Lisete perde seus cabelos e tem que calçar os sapatos, dá humildade, se tornando uma pessoa consciente. E ela inclusive aconselha a Maura a confessar os seus crimes. Já a Paula, irmã de Maria José, tem um final super feliz. Com Roberto não aconteceu nada, porém ela acaba encontrando a felicidade ao lado de Gabriel e os dois terminam juntos. Já a relação com a sua mãe, Helena, tem até um desfecho. As duas conseguem se acertar. Além disso, Helena se acerta também com Maria José e se arrepende muito de ter as abandonado no passado e pede perdão pelo mal que causou a elas. Mas o destino de Helena vai ser muito triste. Ela tem que pagar por seus crimes e acaba sendo condenada a 12 anos de prisão. Ulisses não tem um final nada bom. Ele que passou a novela toda buscando um jeito de se dar bem, vai se dar muito mal. Ele que teve um caso com Raquel e Roberto, entrou em um plano para conseguir mais dinheiro, conquistar Sandra. Mas após dar conta de que Helena e Maura pretendiam abandoná-lo, Ulisses vira uma vítima de Jorge, que lhe aplica uma injeção com um potente medicamento que o deixa em coma. Ao acordar, Ulisses descobre várias armações de Bruno, que pretendia acusá-lo do sequestro de Maria José. E ao voltar a seu apartamento, Ulisses encontra justamente Bruno. Os dois discutem. Ulisses o enforca, mas Bruno, que está com uma arma, consegue pegá-la e dá um tiro certeiro na testa de Ulisses, que cai morto. Bruno ainda limpa suas digitais e coloca a arma nas mãos de Ulisses para simular um suicídio. Ao encontrar o amante morto, Raquel fica desesperada. Falando em Raquel, ela tem um final mais leve. Ela, que sempre foi uma mulher alcoólatra, chegou ao limite. Esfaqueia Roberto ao descobrir seu caso com Ulisses e sua família aconselha a se internar em uma clínica de reabilitação. E é o que acaba acontecendo. Raquel acaba vendo o mundo de outra maneira. Ela pede desculpas a Maria José por todo o mal que lhe fez e Maria José a perdoa. Raquel e Roberto decidem dar uma nova chance para o casamento deles. Ela teve uma filha de Ulisses que fica sob os cuidados de Vitória. Antes de ser internada, Roberto garante a Raquel que sempre estará do lado dela para tudo o que ela precise e faz a proposta para que eles reatem a relação deles. Fernando será uma vítima de Mateu. Após ele ir tirar satisfações com Bruno por ter mandado filmar Katia em cenas íntimas com o outro e ter postado vídeo na internet, Bruno manda ele procurar Mateu. Fernanda chega no endereço dele e tira satisfações com ele. Mateu o provoca e eles trocam socos. Mas outros homens se aproximam para agredir Fernando também e todos juntos jogam Fernando de vários andares de altura. Ele não morre, mas vai ter um longo caminho de recuperação. Já Vitória finalmente consegue ser feliz ao lado de Fernando após muita insistência do próprio. Mas antes, Fernando acaba conhecendo Irene, fisioterapeuta que o ajuda a recuperar seus movimentos após ele ser jogado de uma grande altura. Vitória até deixa o caminho livre para que Fernando fique com Irene, mas ele não se contenta com isso. Vitória conta a Fernanda sobre seu novo livro de poemas que ela vai lançar. E ela até convida o amigo de Alessandro para o lançamento de seu novo romance e diz que se ele quiser pode até levar a fisioterapeuta Irene com ele. Fernando que teve um breve romance com Irene se deu conta de que aquela relação fugaz realmente não tinha nenhum futuro. E revela a Vitória que eles puseram um fim na relação. Vitória ainda lamenta que Fernando tenha terminado com Irene e diz que chegará um momento que ele vai precisar refazer sua vida ao lado de uma mulher que realmente o faça feliz e que principalmente lhe dê filhos. Fernando por sua vez responde a Vitória que isso é impossível, que ele só pode amar ela e ainda a conta amada que até tentou esquecê-la, mas que não conseguiu, que é impossível. Vitória ainda insiste que Fernando faça um esforço e ele não se contenta dizendo que sabe muito bem o que tem que fazer, que sabe melhor do que ela e ainda pede a Vitória que pare de pensar por ele e que não planeje sua vida. E ainda diz que é só uma questão dele se ele decidir morrer amando ela. Vitória se muda para sua nova casa beira-mar onde vai viver com Filipa e com a filha de Raquel que ela está cuidando. Certo dia Vitória se surpreende ao ver Fernando saindo do mar correndo em sua direção. Ele se declara a Vitória, Fernando diz a ela que está disposto a esperar até que ela o aceite totalmente. Vitória não resiste e se entrega ao amor de Fernando finalmente. Bruno, filho de Vitória, terá realmente o fim que merece. Após tantos crimes, ele finalmente é descoberto e percebe que a cadeia é uma certeza para ele. Então o malvado decide fugir para outro país e conta com a ajuda de seu comparsa Eric. Sem dinheiro, ele liga para Vitória, que implora para que o filho se entregue. Ele não aceita, mas acaba marcando um encontro com a mãe em uma ilha. Só que Alessandro acaba seguindo os passos de Vitória nesse encontro. Lá Alessandro encontra o irmão e os dois têm um último enfrentamento. Alessandro está com uma arma e Bruno é baleado no braço. Eric então pega a arma de Alessandro e assassina Bruno com vários tiros. Uma espécie de vingança contra o patrão de quem sempre sofreu humilhações. Você que acompanha Sortilégio sempre não perde nenhum capítulo dessa novela cheia de adrenalina. Me conte qual personagem, na sua opinião, terá o pior final e porquê. Me diga tudo abaixo nos comentários e já vá assistindo mais vídeos do canal. Temos muito mais do mundo mexicano para você aqui. Beijos meus queridos, se cuidem e até mais.